O Superior Tribunal de Justiça definiu em repetitivo que a regra da irretratabilidade da contribuição previdenciária sobre receita bruta não se aplica à administração. O julgamento foi da primeira sessão do STJ sobre o rito dos repetitivos, tema 1184. Os ministros definiram que a regra da irretratabilidade da opção pela contribuição previdenciária sobre receita bruta, prevista no parágrafo 13 do artigo 9º da lei 12.546 de 2011, destina-se apenas ao beneficiário do regime e não à administração. O colegiado também definiu que a revogação de tributação da contribuição previdenciária pelo sistema da CPRB, trazida pela lei 13.670 de 2018, não feriu direitos do contribuinte, tendo em vista que foi respeitada a anterioridade nonagesimal. O relator ministro Herman Benjamin explicou que a alteração promovida pela lei 13.670 de 2018 não caracteriza a violação à segurança jurídica, mas sim a exclusão de uma das opções de regime de tributação que a lei disponibilizava aos que contribuem. Segundo o ministro, a regra da irretratabilidade da opção pela CPRB, disposta no parágrafo 13 do artigo 9º da lei 12.546 de 2011, destina-se apenas ao beneficiário do regime, não à administração. E tampouco fere direitos do contribuinte, pois foi respeitada a anterioridade nonagesimal. Legenda Adriana Zanotto